Dirigido pelo polonês Krzysztof Zanussi, Uma Vida por Uma Vida narra a história de São Maximiliano Maria Koubi, em especial os momentos finais do Mártir da Caridade. Nas palavras do crítico de cinema Steven Graydonos, talvez mais do que qualquer outro filme, Uma Vida por Uma Vida explora como os santos podem e devem nos inspirar se estamos abertos a eles. O filme acompanha Jen, um prisioneiro que consegue fugir de Auschwitz. Fora do terrível campo de concentração nazista, ele tenta reconstruir sua vida. Ao mesmo tempo, sente o peso de saber que sua fuga ocasionaria castigos pelas mãos dos dirigentes nazistas do campo. Outros prisioneiros seriam mortos em retaliação. Refletindo sobre o ocorrido, ele ouve falar de um padre franciscano que teria se oferecido para morrer no lugar de uma das vítimas. Essa história o intriga, despertando a vontade de entender melhor quem foi São Maximiliano Koubi e as suas motivações. Como em Auschwitz poderia haver alguém agindo daquele jeito? Que fé era sua capaz de nutri-lo com tamanha força para enfrentar as adversidades? São Maximiliano Koubi e as suas motivações. Jean pergunta, ele escolheu morrer por outro, mas por quê? Ao longo do filme, entre relatos e flashbacks, São Maximiliano Koubi se faz presente e responde. Os cavaleiros da Imaculada não reservam seus corações, nem para si mesmos, para suas famílias, amigos, compatriotas. Eles abraçam todas as pessoas com seus corações. O mundo inteiro, porque todas as pessoas são irmãs. Amar verdadeiramente outras pessoas significa um perdão completo e instantâneo. Após anos à fuga, quando já está morando em outro país, Jean assiste pela televisão A Beatificação, em 1971, do padre Koubi e compreende finalmente a dimensão do seu sacrifício. Um exemplo de esperança e caridade para todas as pessoas. No campo de concentração, São Maximiliano pôs em prática as palavras do Evangelho. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Em contraposição ao egoísmo, à crueldade e à indiferença, ele se entregou inteiro pelo próximo, vivendo seu calvário como um reflexo do calvário do Cristo. Uma Vida por Uma Vida é um dos conteúdos disponíveis na Lumine TV, uma plataforma de filmes e séries para quem busca entretenimento, cultura e devoção. Assine e conheça por 14 dias grátis.